Boa tarde gente, olha a vovó Lili, tá inspirada, olha a vovó Lili na faxina Tá vendo ó? Vamos trabalhar gente Hoje ela tá inspirada Ela já virou tudo Tá tudo de ponta cabeça Eu vou arrumar meu amor Olha Isso aqui é uma faxina ou uma mudança gente? Será que isso aqui é uma faxina ou é uma mudança? Tá mais com a mudança Depois o vovó Pedro coloca tudo no lugar pra mim pessoal Uma mudança pra melhor É Né vovó Pedro? Claro Depois o vovó Pedro vai colocar tudo no lugar pra mim Porque eu tô muito trabalheira hoje E ó, a gente tem que ir tomando água vovó Pedro Pera aí Muito bom Vamos fazer um pouquinho de barulho E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.